Fala galera, aqui é o Team Minari, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de o porquê você deve se preocupar com a nova atualização que está por vir na UTP. Que vai separar as defesas especiais, as defesas físicas, os ataques especiais e os ataques físicos. E quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer vídeos só de gameplay, eu gosto das vezes de fazer vídeos sobre teorias e sobre análise do metagame futuro do jogo. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ei, 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 não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal também que eu tô vendo, hein? Então hoje eu vou te dizer por que você precisa ficar preocupado com essa nova atualização da UTP. E é bem possível que não só mude os pokémons do meta, mas também os TMs. Esse metagame que eu falo é principalmente o de PVP, acho que o do Up não vai mudar muito. Eu acho que o do PVP muda porque as vezes eles vão ter que variar mais entre pokémons físicos e pokémons especiais. Vocês vão entender. Mas antes eu vou te explicar o que é um pokémon físico e o que é um pokémon especial. Vocês sabem que pokémon é composto por 6 estados. São eles HP, ataque físico, defesa física, ataque especial, defesa especial e velocidade. Aí cada pokémon tem seus próprios estados. Um exemplo de pokémon que é considerado físico é o Gachomp, porque ele tem 130 de base de ataque físico. E só 80 de base de ataque especial. Então você concorda comigo que ele é mais efetivo sendo um pokémon físico? Enfim, ele também pode ser usado especial, porém os golpes dele vão bater extremamente fracos porque ele só tem 80 de base especial. Ao contrário do ataque físico, que ele tem 130, portanto ele bate muito mais forte do lado físico. Já um exemplo de um pokémon especial é a Vocarona. Ela tem 135 de base de ataque especial. E só 60 de ataque físico. Então você concorda que ela é muito melhor sendo um pokémon especial? Enfim, onde eu quero chegar? O meta possivelmente vai mudar muito porque essa variação dos dois tipos de pokémons vai ter que acontecer. Porque se você levar só pokémons especiais contra uma Blissey, por exemplo, que tem 135 de base de defesa especial e ridículos 255 de HP. E já que o ataque especial ataca na defesa especial, se você só levar pokémons especiais você não ganha dela. Eu vi muito no último mundial Blissey contra Blissey. Porque não existe ainda essa divisão de ataque, então sobressaía o HP ridículo que ela tem. E basicamente ela tancava tudo. Mas por isso assim, se você alternar o seu time entre pokémons físicos e pokémons especiais, você pode lidar muito fácil com a Blissey. Aí o PVP vai virar mais estratégia mesmo. Qual o momento certo de colocar uma Blissey? Porque se ela for colocada na frente de um pokémon físico, ela não tem chance. Porque a defesa física dela é ridícula. Ela só tem 10 pontos de status de defesa física. Então qualquer pokémon físico destrói ela. Agora vamos falar um pouco sobre os TMs. Alguns TMs como o Willow Wisp, que hoje em dia é só da Burn, possivelmente vão se tornar metas daqui pra frente. Porque no competitivo, além dele dar Burn, ele também corta o ataque físico pela metade. Então ele pode ser muito útil no PVP daqui pra frente. E também eu cansei de ver por aí vídeos de pessoas usando Calm Mind, Flame Charge e Fire Punch no mesmo set. Isso não faz sentido. Porque o Calm Mind ele vai dar boost em ataque especial e em defesa especial. Então usar o Fire Punch e o Flame Charge em um set com o Calm Mind não faz sentido. Porque ele não vai dar boost nesses ataques. Da mesma forma, ataques combinados com o Swords Vence. Por exemplo, Swords Vence combinado com o Overheat. Isso não faz sentido. Hoje em dia no Hot Pokémon isso faz sentido porque não tem essa divisão. Porém, quando houver essa divisão não vai fazer mais sentido. Então quando essa atualização sair, vocês vão ter que pensar um pouco mais os sets dos pokémons. E sempre lembrando que tem ataques físicos e ataques especiais. O Flamethrower é um ataque especial. O Fire Punch é um ataque físico. E com essa divisão de ataque especial e ataque físico. Quando você for fazer um set, você pode se perguntar. O que vale mais a pena? Por exemplo, o Chandelure ele aprende o Flamethrower, o Fire Blast e o Overheat. Sendo que o Flamethrower bate com 90 de Power. O Fire Blast bate com 110. E o Overheat bate com 130. Vendo por esse lado só da força dos golpes, claro que você usaria o Overheat, né? Acontece que tem uma compensação em Pokémon. O Flamethrower ele bate com 90 de Power, mas ele não erra nunca. O Fire Blast bate com 110, mas ele tem 15% de errar. E isso no Pokémon é muita coisa, pode confiar. Já o Overheat ele bate com 130, mas baixa dois níveis de Special Attack e ainda pode errar. O que eu queria chegar? Será que vale a pena usar o Overheat junto com esses ataques, já que ele vai deixá-los mais fracos? Enfim, é um questionamento que vai ser bom quando essa atualização chegar. E claro, você pode usar um set com Calm Mind. E talvez nem mude muito, porque vocês vão ter que dar dois Calm Minds pra deixar ele neutro com o Special Attack que ele vai perder do Overheat. Então nem vale a pena. E o Overheat, que é um dos TMs mais caros atualmente do ATP, pode não ser tão bom daqui pra frente. Então vocês tem que tomar muito cuidado com isso. Enfim galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse. E é isso, até a próxima. Fui. 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 Fui.